Sou capaz de tudo Sonho dia e noite com os momentos contigo Já que tu para mim és muito mais que amiga Cometo loucuras, ai sem pensar Cometo loucuras porque te estou a amar Por um beijo teu Eu faço tudo por um beijo teu Dou a volta ao mundo por um beijo teu Delirro, enlouqueço por um beijo teu Por um beijo teu Eu faço tudo por um beijo teu Dou a volta ao mundo por um beijo teu Delirro, enlouqueço por um beijo teu Sou capaz de tudo só para ter o teu cheiro Sou capaz de tudo para te ter por inteiro Sonho dia e noite com os momentos contigo Já que tu para mim és muito mais que amiga Cometo loucuras, ai sem pensar Cometo loucuras porque te estou a amar Por um beijo teu Eu faço tudo por um beijo teu Dou a volta ao mundo por um beijo teu Delirro, enlouqueço por um beijo teu Por um beijo teu Eu faço tudo por um beijo teu Dou a volta ao mundo por um beijo teu Delirro, enlouqueço por um beijo teu Por um beijo teu Por um beijo teu Eu faço tudo por um beijo teu Dou a volta ao mundo por um beijo teu Dou a volta ao mundo por um beijo teu Delirro, enlouqueço por um beijo teu Por um beijo teu Eu faço tudo por um beijo teu Dou a volta ao mundo por um beijo teu Delirro, enlouqueço por um beijo teu Delirro, enlouqueço por um beijo teu